e é mulher gente o vídeo de hoje vai ser aquele tipo de vídeo que a gente ama que é um pouquinho de comprinhas mas muitos recebidos graças a deus e vai ter um box que é aquele parte do vídeo que a gente abre as caixas com vocês eu não consegui abrir antes porque eu na ansiedade eu queria abrir logo tudo mas hoje chegou algumas coisas eu vou mostrar pra vocês aqui em primeira mão também pra mim e pra vocês então simbora que o vídeo vai ficar longo não vou por ontem não tá vou começar a falar sobre essa comprinha aqui que vai estar no meu vídeo de favoritos que foi na promoção da Zara, lá tem promoção da Zara Sale e tem várias peças pela metade do preço e eu comprei essa bolsa aqui só porque a Nina Gabriela tem uma dessa e eu pergunto a Nina vale a pena porque foi R$150,00 pra mim é caro mas ela falou que vale a pena é um material realmente bom e tem cara que vai durar muito então assim usei como investimento espero que dure se não durar vou bater na porta da Nina pra pedir no meu negócio mostrei lá no Instagram que a Griffos me mandou uma caixa cheia de produtos e algumas das linhas foram essa linha aqui que é quero cabelão enviaram também a linha profissional eu já usei essa máscara e esse creme vocês me perguntaram muito o que foi que eu usei no dia e meu cabelo ficou incrível eu vou deixar uma foto aqui pra vocês como ficou meu cabelo no dia que eu usei esses dois e veio a linha completa Amo Cachos e essa linha aqui que é a linha profissional também que já tem resenha dessa linha aqui no canal eu já usei acho que uns dois anos atrás eles me mandaram uma caixa imensa e só a linha Amo Cachos tem acho que mais de dez produtos mas eu acho que eu já vou postei, eu vou ter postado quando eu liberar esse vídeo aqui eu boto no caixa pra vocês que eu fiz resenha da linha Amo Cachos com dicas pra cuidar do cabelo no inverno então se você não viu ainda veja se não tiver postado se inscreve no canal pra não perder assim que eu postar Ah, falando em se inscrever, nesse mês de julho todo dia ao meio dia tem vídeo novo e se inscreve no canal pra você ser avisado que eu liberei vídeo novo e fazer parte aqui do canal porque a cada 20 mil e 9 inscritos eu vou fazer uma live, vídeo ao vivo aqui no YouTube pra vocês, tá? A Bela Femme me notou e mandou alguns produtinhos aqui só alguns representantes mandaram outros também, mas esses aqui eu separei pra vocês pra deixar no sorteio só tendo um presente de melhores do mês e se você não sabe como participar, toda semana eu escolho um seguidor mais engajado do YouTube que quem mais curte, comenta e compartilha os vídeos e um seguidor do Instagram que também é o mais engajado e eu envio pra casa dessa pessoa um presente pra agradecer com apoio e o compartilhamento e curtir, marcar pras amigas então se quiser participar é só se inscrever no canal, me seguir no Instagram e assistir os vídeos, ser engajado, comentar, enfim e aí veio esse quarteto de sobrancelhas, esse quinteto de corretivo colorido e um pó facial que eu achei ótimo, olha o tamanho dele, é imenso e é um kit completinho de maquiagem e esses três aqui vão estar nos kits de vocês porque eu já tenho esses produtos, tá? Grifos e Bela Femme, muito obrigada pelos envios e uma outra marca que me mandou também esse mês foi a Vizcaia me mandou seus lançamentos de hidratante corporal eu amo essas embalagens meu namorado também gosta, a gente deixa no carro pra hidratar o corpo ao longo do dia, né? Cotovelos, braços e eu amei que a linha vem com água termal achei incrível dia dos namorados passou, mas a Watt me notou, gente meu sonho era que a Watt me notasse porque eu sempre amei as coisas do coração que eles têm lá e eles me mandaram esse plug pra fone de ouvido pra duas pessoas ouvirem foi na campanha dos namorados e esse porta-retrato com água que eu já botei em minha fotinha do boy, ó e aí ele tem tipo a mota debaixo d'água eu achei lindo, lindo, lindo muito obrigada, Watt aí veio um ursinho também que tá ali guardado com o meu outro ursinho que meu bode deu acho que eu tô caindo aqui, gente, pera ainda pera aí que eu tô derrubando tudo aqui gente, vocês estão preparados? Estão mesmo sério, olha isso aqui tá? Querer dizer que sim, temos lançamento soft pull de NL pra quem me perguntou quando eu falei da linha Kog se era liberado se eu lançar alguma linha liberada sim, além de alguns produtos da linha de vacáfios serem liberados tem uma linha específica pra quem faz as técnicas de low pull que é a linha soft pull que vem shampoo, creme de pentear e máscara já usei e gente, assim amor, viu? Amor e eu queria dizer que eu vou fazer um vídeo deixando essa linha pra vocês e assim, fiquem de olho porque eu recebi três kits iguais então os três kits iguais eu só vou usar um os outros dois podem ir pra uma de vocês então fiquem de olho aqui no YouTube e lá no Instagram também, tá? porque é por lá que eu aviso tudo gente, recebidos da Mandy eu primeiro amei essa embalagem quando chegou eu fiz, gente que embalagem linda tanto vai ser certo eu já vou usar nos meus próprios viagens quanto a linha, sério ó, eles falaram aqui ô Jessica, com muito prazer que apresentamos a linha a Mandy Cacho desenvolvida especialmente pra quem tem cabelo cacheado é uma linha completa pra entregar cabelos nutridos hidratados e fortes além do style ideal pra cada tipo de cacho um beijo e equipamento gente, sério é linha com mix de 12 óleos biotina e blend de aminoácidos reparadores pensa se não vou amar esse negócio mas o que eu mais achei de diferenciado foi que tem creme de pentear de definição pros três tipos de cabelo ondulado crespos e cacheados aí tem shampoo condicionador e um olhinho multifuncional que assim olhinho é vida já ganha gente quando vem com olhinho e veio uma máscara também que é pra cabelos ondulados, cacheados e crespo com óleo jargão oliva coco depotenol biotina madeira de carité vitamina E aminoácidos zero parabéns sulfatos e petrolatos gente pelo amor de Deus que isso gente viu que meu coração assim meu pelo amor de Deus amém de muito obrigada pelos meus lançamentos amei parabéns pela ideia e de mais lançamentos chegaram chegaram não chegou o lançamento de L'Oreal gente a primeira vez que L'Oreal me notou porque gente L'Oreal me conhece pelo amor de Deus que emoção amo quando me envio e me enviaram esse lançamento que eu achei assim lacre 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 é uma linha pra cuidar dos cabelos ele é um reparador intenso recupera os danos causados por até mil passados de escova e sem passadas de chapinha reparação celulagem brilho maciez toque deslizante desembaraço toques menos quebra antifriz anti-umidade e proteção térmica tem 10 benefícios então assim pras migas lisas ou alisadas que dão chapinha ou pras cachadas que dão chapinha de vez em quando também acho que vale super a pena testar isso aqui eu vou ver se não tem alguma coisa só pra cabelo liso mas gente gostei da proposta viu amo tudo que é pra proteger o cabelo porque como eu uso o difusor tudo que é pra proteger o cabelo recuperar o cabelo é comigo então muito obrigada o real amém bem mesmo até por dar assim com meu nome e red quem resque também me notou gente resque assim que nós mais vezes inclusive quero testar várias linhas de vocês reconstrutoras que me falaram são melhores e me mandaram esse no blow dry mbd ó deixa eu ler aqui a cartinha resque traz mais uma grande inovação a partir de agora é possível finalizar o cabelo sem secador e sem abrir mão de um look moderno ou seja pelo que eu entendi a proposta disso aqui é que ele vai fazer seu cabelo secar mais rápido sem você ter que usar calor se funcionar amor vai ser assim um pode entrar do outro porque a melhor coisa é uma coisa que seco seu cabelo mais rápido sem ter que usar calor e eu tô querendo parar de usar secador porque a gente sabe que com o tempo estraga o cabelo sim vou testar gente lembrando que eu tenho um blog pra que se você não sabe ainda que é faladorso.com e que lá eu faço resenhas as coisas que eu mostro aqui que vocês mais me pedem lá no blog porque nem tudo dá pra trazer aqui pro youtube então acesse o meu blog é bem legal também eu prometo e agora o muito esperado eu sei que vocês MEC gente a MEC me notou sério MEC obrigada tá obrigada também minha amiga Marina no caso Lina Gabriela que foi ela que me convidou pra uma aula de maquiagem específica da MEC com a Fabiana Gomes que é tipo assim o nome a fodona da MEC no Brasil somente então assim amor eterno e como se não bastasse o evento a aula de maquiagem com a Fabiana Gomes que é tipo a sabidona da MEC ainda deram um press kit pra gente com essa bolsa linda maravilhosa a MEC Rio com alguns itens que eu vou mostrar agora ah e lá também tava tendo promoção na loja tava 30% de desconto e pra gente que tava no curso tinha 40% de desconto então assim meu cartão chorou e aí veio esse perfume aqui que é da linha agora que tá combinando o shampoo combinando perfume com batom esse é o TED ele tem um cheiro um pouquinho puxado pro canelo eu acho tá fechado ainda porque ele vai pro kit de mais engajadas sim eles terem um perfume da MEC do kit de mais engajadas ficam de olho comprei essa fix plus aqui pra testar pra ver se realmente era de tudo mesmo e eu só comprei porque ela tava saindo sei lá com 70% de desconto e aí eu comprei pra testar se quiserem eu posso fazer resenha pra vocês também e no meu kit veio repetido vieram dois blushes Harmony que quem é das antigas que assiste Camila Coelha há muito tempo vai lembrar que ela sempre falava desse blush aqui que ela usava pra fazer contorno então assim obrigada MEC por realizar o sonho de youtuber que eu sou bem com base condições pra poder comprar MEC e como vieram dois um deles também vai pro kit de mais engajadas esse kit tava abadeiros esse não esses que são oito kits tá e aí eu comprei também não lembro se esse eu comprei ou se veio no kit que é uma loção pra controlar a oleosidade da pele e hidratar a pele também pra usar antes da base esse produto aqui a Fabiana Gomes usou lá no workshop é o Vibrance que ele hidrata as olheiras e diz que com o tempo ele começa a clarear as olheiras eu tava com 40% de desconto então eu comprei lá também aí veio esse batom na cor Retromat Relevantes Leslie não sei falar que é essa cor linda 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 não tem nada parecido com essa cor é um pink é um rosa pink veio no kit também um rímel que eu já tô usando tô gostando muito se quiserem eu posso fazer resenha pra vocês também e veio essa paleta de sombras que assim gente eu vou guardar até pra minhas filhas usarem porque é muito 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 linda e assim gente tem uma paletinha da MAC pra maquiadora é tipo o sonho da vida e olha a pigmentação disso né gente pelo amor de Deus veio no kit também esse Prep and Prime que é um lip balm pra você passar antes dos lábios é ótimo pra quem usa muito batom mate que você hidrata o lábio antes de passar o batom e eu comprei esse corretivo aqui que eu não lembro qual que é o nome mas eu ia comprar o Pro Longo porque é o melhor corretivo da MAC porque cobre muito dura muito só que ele é de pump então assim você vai passar um pouquinho ele sai muito aí eu comprei ele só que eu achei esse aqui cobertura muito leve ele é mais assim pra dar uma iluminada pra quem tem pouquíssimas olheiras não é um corretivo que vai cobrir super as olheiras infelizmente ainda falando de maquiagem eu indiquei uma loja pra vocês lá na Avenida 7 no vídeo de cumprinha da Avenida 7 que é a JNE Bijuterias e eu falei com vocês gente quantos forem no lugar que eu indiquei avise no caixa fale que foi por indicação minha move no Instagram fale que conheceu a loja ou que soube do produto através de mim porque pode ser que a marca entre em contato e a gente consiga coisas pra vocês e foi o que aconteceu com essa loja lê essa loja se você chegar lá e falar que é seguidor da Fala Dantos que conheceu a loja pelo Fala Dantos você ganha 10% de desconto e eu fui lá esses dias comprar algumas coisinhas e comprei um primer da Ruby Rose que já tem uma eu comprei pra poder botar no kit de presente de vocês comprei a paletinha de corretivo que todo mundo tá falando super bem dela pra testar também se quiserem resenha me contem peguei duas máscaras de cílios uma da Louis Ancy e outra da Maxi Love essa aqui da Louis Ancy ela tem um lado dois lados um de volume e um de definição que eu achei super mara batons lá tem muito batom esse aqui é metalizado ó, eu tô muito nessa base de brilho de gloss e na casa da Manicure que é uma loja que fica na Lapa na ladeira da Lapa eu comprei essa base líquida aqui de R$9,90 pra testar vamos ver se realmente funciona e gente lá nessa loja da GJ e minha bisuteria eu comprei também a base nova da Queen a base nova formula e tô testando a base mate de R$9,00 se funcionar eu trago o vídeo pra vocês e lá na Lavinha da 7 também numa loja em frente a Glamour Bijoux eu comprei esse batom aqui da Latika só que em minha cor eu não gostei eu achei que ficou muito apagado e se vocês não se importarem eu posso colocar no kit de engajadas do mês eu só usei uma única vez só pra ver a cor eu não gostei nunca mais usei não se misere que eu posso sim colocar no kit e a Fizz Cosméticos me chamou pra conhecer o quiosque deles e me deram alguns kits pra eu testar uma delas é essa paleta aqui que sério ela tem todas as cores que você precisa na sua vida Gesta eu preciso comprar uma única paleta qual você me indica compra essa porque ela é super pigmentada e tem as cores coringas tanto mate quanto cintilante então assim amor pra vida toda e lá também tem muito pigmento tem tudo de maquiagem base, corretivo mas o que eu mais amei foi esse pigmento aqui que eu tô usando ali como iluminador pra vídeo porque assim fica incrível na pele mas eu já mostrei lá no Instagram também outras cores que tem se quiserem que eu faça resenha dos pigmentos dos glitters da paleta me contem, tá? a quem disse Berenice me mandou os lançamentos de cores novas de esmalte deles são essas duas cores aqui não tem mais cores mas o que eu recebi foram essas e mandaram um produtinho que é um negocinho assim, um conta gotas que são gotas secantes que você aplica por cima do esmalte e ele vai secar o seu esmalte muito mais rápido eu vi a Belícia testando e ela foi pra academia botou tênis logo depois que usou e não manchou e não marcou a unha dele então, pelo teste que ela fez pra mim funcionou muito bom, olha o que parece né, tudo que eu já tinha aberto já foi mostrado agora vamos abrir esse caço gente, pelo amor de Deus a gente tava me aguentando ansiedade cadê? vou começar por esse aqui que é o da China quando vem esse aqui assim, eu já sei que é o da China roupas! amo! vou ter encontrado agora que eu vou usar são da... não sei se você acha de que loja é o problema de comprar em lojinha da China é isso que a gente nunca sabe mas eu vou ver no meu site eu acho que foi na Growney ou foi na China Diret uuuuuh olha, um macaquito de estrado só que mais uma vez eu comprei o tamanho errado vai ficar muito grande em mim ó esse decote também é muito grande não usa decote tão assim mas acho que vou mandar pra costureira pra arrumar e veio essa blusinha marrom aqui amo esse tipo de blusinha ó de golinha assim agora que tá inverno tá ótimo e essa cor também tá super na moda por caramelo e veio o pincel que tava mesmo o preço aaaah gente comprei na China engraçado você compra aí chega lá dois meses depois um mês depois esse aqui você vê o seu rápido e você fica tipo no chão comprei e aaaah gente que legal ó aquele pincel que tá super na moda agora com várias lojinhas vendendo pro olho da cara eu acho que eu peguei um dólar ou foi dois dólares olha como ele é lindo é o pincel que imita rabo de sereia rabo de peixe e é muito macio não sei se dá pra vocês verem como que ele é macio mas sério é muito macio e é pra contorno hum talvez vale repetido talvez vocês terão kits também hum gente uma coisa que vale muito a pena comprar na China é pincel sério muito mas você compra um pincel só no Brasil e que você compra o mesmo valor um kit inteiro e ó veio surra de pincéis gente olha isso muito pincel muito tem pincel de olho pincel de base tem pincel de esfumar eu achei que é bom aquele pequenininho assim ó pra levar na viagem eu achei ótimo ó os que eu tenho da China também são maiorzinhos acho que esse aqui é um outro modelo mas eu amei e os que eu tiver repetido eu vou botar no kit pra vocês olha o pincel de esfumar macio gente o pincel de esfumar macio da China é raridade viu gostei ele amei principalmente de pele eu amo de pele ó esse pé contorno pequenininho bem macio gostei ah gente não falei ó essa camisa também é da Zara eu paguei 20 reais nela na promoção e uma vermelha que eu fiz foto esses dias também foi da Zara agora vamos abrir mais uma caixinha ó veio assim enroladinho The Body Shop tô muito blogueirinha fina gente ah é o kit deles contra testes animais ó eles lançaram uma campanha que são contra testes animais ó vindo que era a campanha é contra testes animais para sempre contra testes animais fique chocado informado engajado qual é a campanha sobre não fazer mais testes animais e aqui tem assim estima-se que 500 mil animais são usados no mundo em testes cosméticos a cada ano que é uma tristeza um absurdo assine nossa petição online e incentive seus fãs a fazerem o mesmo ah eles tiveram petição online ó contra é testes em animais e veio um creme 24 horas de hidratação para pele gente The Body Shop arrasa muito em creme sério o cheiro disso aqui você não tem noção fora que embalagem que é uma graça né rosinha linda contra testes animais muito obrigada The Body Shop eu vou ter lembrado essa campanha linda e agora eu vou abrir essa caixa enorme ou eu abro essa aqui essa aqui desse Brasil qual que eu abro né só tem pra você pensar qual que eu vou abrir antes de abrir as caixas eu tenho que mostrar essa aqui gente que eu não tinha mostrado de recebidos recebi da Vult esses lançamentos aqui que vem com 4 cores de blush 3 de iluminador e 3 de contorno ó e aqui atrás ele vem falando quais são pra cada coisa ele ensina você como usar eu já fiz um teste na mão e assim achei maravilhoso eu amo o contorno assim cremoso porque eu acho que dura mais na pele agora eu vou pegar uma não apareceu aqui como quando vai cortar vamos lá fandangos não suje meu quarto pelo amor de Deus não suje não gente é muita coisa opa tem cartinha inspiração que dá em caixos Jessica você ajudou gente do Brasil inteiro a conseguir caixos babadeiros macios e cheios de brilho agora a Tricofácil quer retomar esse favor estamos presenteando com a nova linha produtos Tricofácil óleo de coco uma linha exclusiva pra que tem cabelos cacheados que garante um processo mais fácil e rápido para ajudar os seus caixos ainda mais maravilhosos depois que usar quando a gente achou dá surpresa um beijo até o próximo vídeo por que usar óleo de coco nos caixos porque é facilmente absorvido e penetra no cópice dos fios para uma vegetação e nutrição interna da sua estrutura é rico em ácido iláurico e vitamina E que são poderosas e realizam os capilares tem efeito antifreeze sela cutícula e dá brilho especial aos caixos assim já amei com certeza veio uma caneca que massa ó uma caneca em espelho adorei e ali gente que embalagem linda veio condicionando de limpeza com o wash então sim liberados livin ativador instantâneo amo tudo que é ativador ainda mais instantâneo shampoo low wash isso aqui pra mim é novidade já gostei ó veio umidificador instantâneo pras meninas que gostam do efeito umidificado veio creme pra pentear amei essa embalagem fininha pra viagem é ótimo foca a câmera óleo de coco amo óleo de coco fast talk o meu acaba assim sempre máscara hidratante de 500 gramas as cacheadas piram e gelatina modeladora gente que linha imensa e super completa tudo que as cacheadas usam apenas sério amei 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 muito obrigada que ficou fácil amei mesmo e agora vamos abrir essa caixinha que na verdade é uma caixona e eu perdi um negocinho que eu dei para abrir a caixa ah gente esqueci de mostrar lá na avenida 7 também comprei o corretivo naked ó comprei também pra colocar no kit pra vocês tá e que eu vi ouro na rede social derrubei alguma coisa meu Deus do céu não tem modos que eu acho que eu sei o que é tô sendo ansiedade gente 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 é apenas uma caixa da primeira marca internacional que eu comprei na vida chorem sério chorem chorem meu Deus do céu nix me notou nix obrigada sério foi a primeira base que eu comprei na minha vida que eu pude comprar que era de um site gringo eu juntei minha moedinha e era o único que entregava no Brasil e comprei nós acreditamos que cor é tudo a beleza vem de dentro para fora lábios podem dizer muito sem falar uma palavra todos podem se jogar nos olhos esfumados podem sair com uma make poderosa todos os dias e noites nós da Nix Profession no Makeup acreditamos que maquiagem é um momento de expressão e libertação para os nossos fumores sentimentos e personalidades enviamos esse presentinho a todos todos com X ali inclusive os criativos que temos acompanhado e admirado através das redes sociais certo que estamos juntos nessa grande missão de criador de criar conteúdo cada vez inspirador exclusivos e coloridos conte conosco aqui que nix cosméticos tá assim sem inscrição olha isso aqui gente que sério eu tô em ponto de chorar olha isso aqui gente sério sério não tem noção do que é isso é um sonho meu Deus do céu ó ombre blush brilho matador primer veio o photolove primer veio paleta descorrecivo gente meu Deus do céu pó mate bronzer paleta de blush câmera focaça aí paleta de blush contorno em stick pó mineral com é solto pó HD pó mineral e pó solto ó pó HD iluminador gente esse aqui eu usei na casa da Nina quando eu tava na casa dela tinha recebido essa caixa e gente isso aqui é um lacre que vocês não estão entendendo lash primer primer pra cílios eu acho acho não né lash primer tem que ser paleta de sombras gente que kit é esse eu estou chorando e um monte de batons batons em bala ai tô ouvindo tô nervosa batons em bala batons em lápis batons em stick batons líquidos gente vocês vão me ver usando muito esse batom sério tudo que vocês vão me usando muito tudo que eu ganhei eu meu Deus gente eu estou nervosa acho que eu tô passando mal sério tem gente que achar que é uma besteira mas quando uma marca desse tamanho tipo internacional ela te conhece e outro dia eu marquei eles no instagram que eles iam inaugurar e aí me responderam no instagram e falaram mano você conhece a gente eu sei não tô muito difícil gente como assim você tá me de uma de mana como assim você me conhece pelo amor de deus ai gente hoje não é um dia fácil para as inimigas então é isso gente se você gostou desse vídeo por favor compartilhe para que mais pessoas conheçam o canal se inscrevam comenta aqui abaixo qual foi o seu favorito seu favorito não o meu recebido favorito de vocês clica muito no like se vocês gostaram de vídeo assim abriu as caixas aqui com vocês eu tento me segurar para trazer mais vídeos assim um bem até o próximo vídeo se ficou longo me desculpa mas tinha muita coisa tchau gente até amanhã às 12 horas tchau ai gente troquei de roupa aqui rapidão porque eu já estava trocando de roupa até estou experimentando tudo batendo tudo e eu lembrei quando mostrei um recebido que assim foi muito foi muito carinhoso e eu tinha que mostrar que é da moldura pop eles fazem pôsteres quadros com molduras quadros com canvas e porta-retrato e para seguidores fala-dantas tem 50% de desconto em todo o site se usar fala-dantas pop é válido até o final de novembro desse ano gente não é parceria não tenho contato com eles mas eu achei muito fofo eles me mandaram esse pôster aqui que dá para emoldurar e você coloca na parede ou coloca ele purinho assim tem um outro que eu já coloquei na minha parede também mas o que eu mais amei que eu precisava mostrar foi isso aqui olha que amorzinho gente sério eles pegaram a minha foto imprimiram e emolduraram aqui ó é tipo um tecido sério amei amei mesmo então é isso gente agora sim um beijo até o próximo vídeo me contem se gostaram de vídeos assim abrindo as caixas com vocês se gostaram eu posso fazer sempre assim aqui que eu mando a vocês então te vejo até amanhã ao meio dia e manda esse vídeo para aquela sua amiga que gosta de vídeos recebidos cumprinhas e gosta de ver os lançamentos das marcas tá um beijo até o próximo e tchau tchau